Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre alguns acontecimentos bombásticos que irão ao ar nos próximos capítulos de Hermos 6. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos e novidades dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo! Mas antes, eu gostaria de saber, você acha que Emília, ao descobrir que Adelaide está se envolvendo com Alfredo, seu primo, ela tentará impedir que os dois engatem algum possível relacionamento? Sim ou não? E você está gostando desse novo casal que está se formando, Alfredo e Adelaide? Me diga aqui nos comentários qual a sua opinião, beleza? E agora, vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela das seis nas próximas semanas. Emília acreditou que Adelaide fosse a filha que sempre sonhou, mas não está suportando a presença da jovem libertária e cheia de ideias feministas. Depois de destruir seus livros, a mãe resolverá colocar a polícia atrás da filha. Tudo começa porque, sem querer voltar para casa e para a convivência familiar, Adelaide decide viajar para Santos e passar uns dias na praia na companhia de Alfredo, que vai com ela sem nem se importar com o trabalho que acabou de conseguir. Mas Emília se desespera ao saber que a filha não dormiu em casa. E Egino relembra que, depois de ter os livros picotados, ela avisou para que ninguém a esperasse naquela casa. Mas a ricaça está convicta de que fez a coisa certa. Fiz o que qualquer pessoa de bem faria. O fato é que não tenho companhia de nenhuma das minhas filhas. E agora Adelaide me some. Se preocupa a mãe, que é consolada por Egino, que diz que notícias ruins costumam chegar rápido, o que não é o caso. Quem está pensando em tragédia aqui, Egino? Quer me atormentar ainda mais? Que disparate! Diz ela que, em seguida, num acesso de fúria, atira um vaso de flores na parede. Por outro lado, a família de Lola está passando por uma barra daquelas. Enquanto a matriarca não sabe mais o que fazer para equilibrar as contas de casa, e cogita até mesmo demitir Dorvalina, Carlos resolve dobrar sua carga de trabalho para tentar conseguir um trocado a mais, mesmo que isso esteja prejudicando seu rendimento na faculdade. Julinho desistiu do seu sonho de ser engenheiro para trabalhar na loja de tecidos de Assad, e ainda se viu obrigado a arcar com o pagamento de uma dívida feita pelo pai em vida. Só Alfredo, que mesmo trabalhando numa oficina mecânica, ainda não mostrou que pode ajudar a família a superar a má fase. Ele chega em casa após ter passado a noite fora com Adelaide em Santos, e chama a atenção de todos, com um quê de alegria, quando todos estão lá consternados. E mente ao dizer que foi para Santos de carro com uma turma de amigos. Mas cínico e sem nem perceber a real situação, ele diz que não avisou por não ter telefone em casa. Mas Carlos, que até então estava quieto, resolve intervir. Não seja cínico, Alfredo. Não vi como a mamãe se preocupou? Será que é cego? Não vê como todos aqui se esforçam? Não vê como a mamãe luta? É revoltante ver você na boa vida, passeando de automóvel, fazendo farra em Santos. E o emprego que arrumou nessa oficina, mal começou e já está faltando? Questiona Carlos. Mas Alfredo rebate e pergunta o motivo de o irmão estar em casa e não trabalhando. Ô mãe, pelo menos me diverti e fiquei feliz, ao contrário desse azedo. E não fiz nada de tão errado assim, diz Alfredo para Lola, que o repreende a seu modo. Nem tão certo, Alfredo. Aí o X do problema. No dia seguinte, o rapaz inventa para o seu patrão uma desculpa para justificar a falta do dia anterior. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nos próximos capítulos. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo. E também inscreva-se para continuar ligadinho nos próximos resumos de Éramos Seis. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.